Ai meu Deus, uma hora dessa na noite eu vizinho com esse som alto, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar amanhã, acho que eu vou lá falar com ele, vizinho, vizinho, abaixa um pouco o volume da música, eu preciso dormir, eu trabalho amanhã cedo, vizinha, eu vim aqui me desculpar pela música alta, o que você quer? Vem cá vizinho aqui fora, pra eu poder desculpar pessoalmente com você, não vizinho, já está muito tarde, estou indo dormir, fora bolos, bom dia senhorita, bom dia, eu sou da polícia e gostaria de algumas informações, sim, no que posso te ajudar? Você viu recentemente o seu vizinho que mora aqui? Olha, alguns dias atrás ele bateu na minha porta, mas depois disso eu não ouvi mais, então está certo, muito obrigado pela ajuda, por nada, delegado, tive duas informações sobre o caso, o porteiro falou que ele era surdo e mudo, só que a vizinha ao lado falou que estava ouvindo música, Vai! Vai!